Com bozinhos de perlimpimpim, a história vai começar assim, no sótão. Eu tinha milhões de brinquedos. Estava aborrecido. Subi ao sótão. Lá estava eu. O sótão estava vazio. Ou será que não? Encontrei uma família de ratos. Uma colónia de besouros e um lugar fresco e tranquilo para descansar e pensar. Encontrei uma aranha e fizemos uma teia. Abri uma janela que abriam outras janelas. Encontrei uma máquina velha e pula a funcionar. Saí à procura de alguém com quem partilhais o que tinha descoberto. E encontrei um amigo. O meu amigo e eu descobrimos um jogo que nunca acabava porque estava sempre a mudar. Desci do sótão e contei à minha mãe onde tinha estado todo o dia. Mas nós não temos sótão, disse ela. Ora, ela não sabe, pois não? Nunca encontrou a escada. Vitória, vitória. Acabou-se a história.